Não tem problema, tiros O que tá acontecendo? É, é tipo assim, a foi destruída Eita porra Eita porra, tirou Olha aí, mostra a rodura aí Que doido Vai daí É PNG se mexendo Só cair as peças aqui Será que cai aqui? Tá caindo aqui, na direita Vai lá Vai lá Não vi não Tô caindo nesse pedaço aqui Eu não vi não, vi só um bicho Tô gravando É Caraca, aí tudo agora Nossa, nossa Na hora que eu fiz... Ei, olha essa bichinha Nada não É Só tem uma aberturazinha É É massa desse daqui Os caras viciando aqui, só ficar parado já não Se eu for sentar, eu vou ficar abaixo Detuchoso Falta aqui Não acredita pelo que a gente fez na aula da explosão Põe embora Eita, tu viu? Eu vou ficar ali Verdade Eita tu viu? Sim Olha o chat Tu viu e explodiu aqui para nós Eita tu viu Não tem tem nem a sua Não tem nem a sua É isso Cadê a torre destruída? Cadê a torre destruída? Não tem nem a sua O que é que temos? É isso vai ficar a forma assim e aí pronto. Os caras brindando aqui, os caras brindando, eiii... Ah, foi legalzinho, não foi essas coisas não. Se joga, se mata depois disso. Se mata depois disso... Se joga na ponte, pode, mano. Se mata depois disso, essa coisa... Iiiiii... É que eu sei que você vai dar uma pergunta, galera. Que que é isso, tio? Pode fechar o jogo. É morrer, tu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.